Opa, e aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Emy, e olha só, eu tava jogando aqui e encontrei esse bicho aqui, ó, é tipo um boss, mas olha, no mapa ele não aparece como nada, nem nome do local, ó, e nunca tinha encontrado um bicho tão grande, ó, o tal de Saurian, eu não sei o que é, parece um dinossauro, uma planta gigante, olha, e tá de noite aqui, então não dá pra ver direito, mas ó, Saurian, eu quero, bom, eu, eu acho que eu vou morrer pra ele, né, mas, enfim, caramba, como é que eu dei isso aqui sem perder vida? Peraí, ahn, aqui, tá muito escuro, ah, eu morri, droga, ó lá, é um dinossauro isso? É, parece ser um dinossauro, ó lá, se eu chegar nele, perto dele, eu acho que eu vou me ferrar, só isso, ai, caramba, nossa, eu nem bequei na água aqui, cheguei, cavalinho, deixa eu dar uma olhadinha, Olha o tamanho desse bicho, ai, adeus, já era, morri, não tem como, velho, é o tamanho desse bicho, velho, ou não, ah, nem é tão forte assim, peraí, ai, caramba, sai de mim, deixa eu sair da água, vai, cavalo, Vixe Não, 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 não faz isso, não Ih, ih, não Não tem muito espaço, tá muito escuro, não consigo enxergar nada Ele ali, ele ali, ele ali, ele tá atravessando um rio, tá atravessando um rio, eita, esse bicho parece ser forte, hein, cara, imagina quem vai cair dele, ih, travou na água, ou não Olha a vida dele, a vida dele, ah, já vai morrer, já, caramba, ele nem é tão forte assim Acho que ele já vai morrer, hein, maior bicho, maior criatura que encontrei até agora no jogo, ela ficou travada ali, beleza, passei de level, ai, caiu Hum, o que é isso aqui? Só isso? É, parece que só, só aquilo Poxa vida Deu quanto? Deu 116 de XP até, é, deu até que XP, olha, eu passei de level, e já quase passei de novo aqui, ó, lá em cima, meu XP já subiu, foram quase 2 levels então esse cara aqui Deixa eu só dar uma olhadinha no que ele dropou Coisa de mago, uma coisa de water, que, é, realmente nem é tão forte assim Poxa Pó, legal, cara, eu nunca tinha, olha, nossa, olha só, o que ele fez com os cubos, então ele consegue quebrar os cubos, cara, olha que legal Deixa eu ver se tem mais algum lugar quebrado aqui Ai, caramba, eu fiz errado Ai, caramba, eu fiz errado Olha só Quando ele bate no chão, cara, ele quebra os cubos Caramba, que interessante Bom, então é isso aí, pessoal Foi só pra mostrar essa criatura que eu não tinha encontrado ainda, achei bem interessante E, bom, foi só isso aí mesmo O vídeo e até mais Valeu aí pra quem assistiu, falou, tchau Só voltando aqui, galera, rapidinho Eu dei uma pesquisada mais sobre o que era esse tal de Saurion E ele é basicamente uma espécie de Tartaruga, gigante, misturado com dinossauro Enfim, se não me engano, talvez seja uma referência ao Bowser Do Mario E ele pode ter várias formas aí dentro do jogo Só pra ficar um pouco mais claro aí do que foi Aquilo que vocês acabaram de ver no vídeo Então é isso aí, pessoal, tchau Tchau